Hoje é terça-feira Um dia de chope dobrado Ai que deu tudo errado Nós falamos demais Sempre a mesma mesa do boteco Agora qual dos dois foi mais esperto? A vida hoje são mais iguais Essa música boa Sabe, aquele traste que eu te apresentei Aquele que na vida eu mais gostei Sumiu e até hoje não ligou O meu cachorro ele levou Sabe, pra mim a história é bem pior que a sua Ele me mandou embora, eu tô na rua Só com a roupa do corpo, nem dinheiro me deu Hoje você vai devagar É assim Amiga Vira essa dose aqui comigo Já vê o cara que tava sumindo Desfaça e não olhe de uma vez Tô vendo outra vez Dizendo seu ex Agora é sua vez Amiga Por favor Vira outra dose aqui comigo Eu também vi o seu ex-marido Aquele mesmo que te tirou de casa Tá com a outra desfilando Tá com a outra desfilando na calçada Amiga Amiga Vira essa dose aqui comigo Só vê o cara que tava sumindo Desfaça e não olhe de uma desfilando na calçada Desfaça e não olhe de uma vez Tô vendo outra vez Já do seu ex Agora é sua vez Amiga Por favor Vira outra dose aqui comigo Eu também vi o seu ex-marido Aquele mesmo que te tirou de casa Tá com a outra desfilando na calçada Oh, sofrência